O candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, disse que se for eleito, revisará todos os acordos com o Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas, o que tem causado preocupação em Londres, segundo mídia argentina. As eleições argentinas ganharam um maior foco após as declarações feitas pelo candidato à frente de todos, Alberto Fernandes, à presidência do país. Em um tom nacionalista, o candidato criticou as relações do atual presidente Maurício Macrim com o Reino Unido, durante um debate ocorrido neste domingo, dia 13. Neste anos, o governo se ocupou muito em fazer comércio com o Reino Unido e se esqueceu da soberania sobre as Ilhas Malvinas. Lá morreram mais de 700 soldados. Em memória de todos eles, eu vou fazer com que as coisas sejam diferentes, disse Fernandes durante o primeiro debate presidencial argentino. Fernandes promete revisar os acordos feitos com o Reino Unido, em especial o Tratado de Madri. Segundo o documento, o Reino Unido fez certas senções em relação à zona de exclusão das Ilhas Malvinas. Ao mesmo tempo, o documento reafirmou o poder britânico sobre as Ilhas, o que desagradou Fernandes. Segundo a agência de notícia, a fala do candidato causou preocupação na chancelaria britânica. A delicada disputa pela soberania das Ilhas Malvinas entre Buenos Aires e Londres já foi motivo de guerra entre os países na década de 80. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL